Eu sei que eu tô na sua mente e você ainda pensa em mim E essa tempestade no seu olho, quem vê feed não vê choro Na balada com as amigas você finge bem Mas tem uma saudade aí dentro que te faz refém Roda a noite toda, pra depois parar na minha boca Roda a noite toda, noite pra acabar na minha cama Roda a noite toda, pra depois parar na minha boca Roda a noite toda, pra depois parar na minha cama Roda a noite toda, pra depois parar na minha cama E essa tempestade no seu olho, quem vê feed não vê choro Na balada com as amigas você finge bem Mas tem uma saudade aí dentro que te faz refém Roda a noite toda, pra depois parar na minha boca Roda a noite toda, noite pra acabar na minha cama Roda a noite toda, pra depois parar na minha boca Roda a noite toda, doida pra acabar na minha cama sem roupa Doida pra acabar na minha cama sem roupa Doida pra acabar na minha cama sem roupa Só no balanço, vem, vem Filhos de Jorge